Sabe, já vou me adiantar, o pedido de reforma e ampliação dessa escola é o pedido do vereador Dresvala. A escola, uma das maiores escolas aqui do nosso segundo distrito. Está de parabéns o prefeito Pabllo de Rio, está de parabéns o vereador Luiz Carlos, porque sem ele, sem o Vantel, a gente não conseguia chegar a lugar nenhum, que tem nos ajudado, todos os projetos que nós temos executado, tem a participação dele. Tem a participação do vereador, a gente tem que ser parceiro, somos os dois representantes do Legislativo que mais trabalhamos aqui nessa região, que mais está presente na região aqui no segundo distrito. E quero falar também do Poço do Povoado Olho d'Água, que teve o pedido do vereador, o requerimento também do vereador Ramos, o Poço também do Povoado Água Branca, também foi o pedido do vereador Ramos. Enfim, gente, nós temos várias ações. Quando o colega aqui falou da estrada, da do Povoado, você falou? Lagoa do Povo. O vereador já passou a trabalhar também com a máquina da prefeitura fazendo paliativa. Então, gente, e nós aqui nessa região já conseguimos fazer quase 150 quilômetros de melhoramento de estrada depois que nós assumimos a Câmara Municipal. Então, eu quero dizer a todos vocês que nós temos compromisso. Compromisso com aquilo que nós nos comprometemos com o povo de vir fazer por essa região. A região pela...